Comer, beber e respirar, certo? Do que precisamos para sobreviver? Você nunca sabe que resultados virão da sua ação, mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Mahatma Gandhi Precisamos ter uma conversa sobre a água, o maior componente do planeta Terra. Somos responsáveis pelo que ocorre com esse recurso. O planeta é composto por dois terços de água, coincidentemente ou não, seu corpo também. Aproximadamente 97% dessa água está nos oceanos, em estado líquido. Mas a água dos oceanos é salgada. Água doce corresponde a apenas 2,6% do total de água do planeta, sendo que 2% estão em geleiras e 1% nos rios e lagos e fontes subterrâneas. Mas, sobrou 1%, né? Mas, desses 1%, 70% se destina à irrigação na agricultura, 20% à indústria e restam apenas 10% deste 1% para o uso humano e animal. Presume-se que em 2032, cerca de 5 bilhões de pessoas serão afetadas pela escassez de água no planeta. Dos milhões de rios do Brasil, me digam o nome de um rio sequer que você possa beber água hoje. Não quero falar mais para onde a água está indo ou como ela está. Afinal, todos nós sabemos que está indo para o lixo ou pelo ralo abaixo. Vamos pensar um pouco de onde ela vem. Se perguntar para uma criança de onde a água vem, ela vai te dizer que do rio e do céu. E ela está certa. Mas aí você pergunta, como ela chegou ao céu? Acho que uma criança de 7 anos vai te responder, dizendo que virou nuvem depois que as gotas saíram do mar e das árvores. Os mais leigos diriam que da evaporação do mar e da evapotranspiração das plantas. Ah, entendi. E depois que ela cai do céu, ela vai para onde? Meu sobrinho de 5 anos já sabe que ela cai no chão, que a terra bebe a água e que as árvores também. E as águas que saem do rio? Essa já tem que ter uns 12 anos para responder. Meu vizinho da casa do lado, de 12 anos, me disse que primeiro ela sai das nascentes e vão para os riachos. Os riachos se juntam, formando os rios, que vão parar lá no mar. Mas como ela vai parar na nascente? Essa foi meu primo de 14 anos que me respondeu. Depois que o chão está cheio de água, uns tais de rios subterrâneos, lençóis frenéticos, ops, lençóis freáticos, aí a gente volta para a nuvem. Mas e aí? Você viu que além da água, ou H2O, tem uma coisa que está no meio dessas etapas todas? Hum, as árvores. Sim, esse negócio que muita gente olha e vê como mato. É de pau, é de planta. Eu vejo como uma tecnologia, uma máquina multitarefas, que está na face da terra há muitos anos, antes mesmo do ser humano existir, e a verdadeira fábrica de água, e a verdadeira usina de chuvas. E já serviu até de casa para nossos ancestrais. Desmatamento, ou deflorestamento, gera menos chuvas, perda de solo, aterramento dos rios, aumento da temperatura e mudança no clima, morte de nascentes e doenças. Já parou para pensar qual é a melhor ou única solução para este problema? A resposta que ouvimos é que tem que desmatar para plantar comida para o tanto de pessoas que existem no planeta. Você com certeza já ouviu que a população cresce, que precisamos de mais recursos, mais planetas para nos suprir. Mas ouviu também que o mundo só chegou aonde chegou, porque a produção de alimentos avançou e cresceu muito nos últimos anos. Certo? Errado. É um mito que acaba por aqui. Por quê? Porque a agrofloresta é o motor de resgate da água, dos alimentos saudáveis, da regeneração das florestas e do equilíbrio da temperatura. Motor técnico, social e econômico, movido pela inteligência da natureza e pessoas como você, que acreditam e empreendem nessa solução. O que é 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 o que